Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no quartinho da Eloá, vir começar o dia, né? Cortando as etiquetas das roupinhas dela. Eu também vou anotar tudo que ela já tem, tamanhos, né? Vou fazer aquela organização pra saber o que a gente vai precisar comprar depois. E vou aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês algumas comprinhas que nós fizemos no final de semana lá nas lojas americanas. Eu comprei pouca coisa, mas eu gostei muito do preço, então eu resolvi compartilhar aqui com vocês essas comprinhas que eu fiz e caso na sua região aí tenha uma loja também dessa, né? Quem sabe também você goste de alguma coisa, fica a dica aí pra vocês, tá bom? Coloquei todas as comprinhas aqui, também peguei a nota fiscal, porque assim eu posso também compartilhar o valor com vocês. Então vamos lá. Pra começar, eu comprei dois portas travesseiros, esses daqui são da marca Andresa Basics. É aquela linha bem básica pro dia a dia e ele tava com um preço assim bem legal, ele tava custando R$15,99 cada um. E eu peguei nessa cor aqui, ó, com um tom mais neutro, né? Então combina assim com mais jogos de cama. Eles são assim, ó, ele é matelado soft, então ele é um tecido assim bem gostoso, tem esses detalhes aqui. O tamanho dele, ó, é excelente. Então eu comprei dois portas travesseiros. Da mesma marca dessa Andresa Basics, eu comprei esse edredom aqui de casal, dupla face. Esse edredom aqui, gente, é aquele básico pra gente ter, né? Porque às vezes, pra usar no dia a dia, ele é 150 fios, toque macio. Pro dia a dia, ele é muito bom, ele é excelente. Então o lado dele é assim, ó, esse floral com fundo meio cinza. E do outro lado, ó, continua o floral, porém florzinhas assim, ó, separadinhas. Achei ele bem bonito, achei uma estampa assim bem clean, bem romântica. E esse edredom custou R$49,90 e o tamanho dele é de casal. O que eu tô comprindo foi essa Marinex. Como eu falei com vocês, eu tô trocando, assim, todas as minhas fazelinhas de plástico, todos os recipientes de plástico, por vidro, ó. E essa daqui da Marinex, ela tem capacidade pra 1,6 litros. Tá falando que é uma assadeira oval individual com tampa. O preço dela na promoção foi R$16,99. E aqui vem falando que pode ir ao forno, micro-ondas, no freezer. Quer dizer, ela é 100% fácil de higienizar e ela é BPA free. Então, é uma assadeira que eu achei, assim, que eu vou usar bastante, né? Tanto pra armazenar comida, também levar ao forno. Lá tinha disponível nesse tom de pink e de branco. Só que eu achei que o branco, dependendo da comida que você for fazer, às vezes você for pegar, poderia manchar, né? Então o rosa disfarça mais. Então essa assadeira aqui, ó, achei muito prática. Uma comprinha que eu fiz, que eu peguei mais, assim, como objeto de decoração. Não é, assim, uma coisa óbvia que você tem que ter. Mas eu peguei esse ônibus aqui, ó, pra colocar lá no escritório. E ele é um cofre, gente. Só que ele é um cofre, assim, que ele tem essa abertura aqui, tá vendo? Mas eu gostei muito dele como objeto decorativo. Eu acho que vai ficar super bonitinho lá na estante. E também vou colocar minhas moedinhas aqui, né? E o valor dele, gente, foi R$14,90. Eu achei o preço excelente. Só que ele é de cerâmica, né? Tem que tomar cuidado aí, porque quebra fácil. Outro produto que eu quero testar até com vocês em um vídeo separado, pra ver se é boa mesmo, é essa frigideira. Que ela é tapioqueira e uma panquequeira, né? E, gente, fala que ela é da linha Starflour T1, que eu gosto bastante. Fala que ela é antiaderente. É livre de substâncias, né? Maléficas à saúde. O de preto eu queria no vermelho, né? Mas não tinha. Eu acho que essa linha aqui da Tramontina é só dessa cor mesmo. E a gente olhando assim, a gente vê que ela é bem mais fininha, né? Então, eu acredito que é bem mais fácil de usar. Eu paguei nessa frigideira, gente, R$29,99. Então, depois eu faço um vídeo aí separadinho pra vocês, pra gente testar, ver se esse antiaderente é tão bom quanto, né? Das panelas que eu tenho aqui em casa. E pra Eloá eu comprei duas coisas, porque lá não tinha muita coisa infantil também, né? É uma loja, assim, a Americanas daqui é bem pequena. Então, eu comprei essa manta aqui, ó. E quem escolheu foi meu marido, porque ele gostou das orelhinhas aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Essa manta tinha no tom de azul, que era um elefante, no rosa, que era um elefante. E esse tom aqui de amarelo é um coelhinho, e ela é muito fofa. E ela é dessa marca aqui, ó, Baby Basic. Com essa fitinha aqui, ó, essa fitinha bonitinha. Eu achei também legal pra presentear, né? Vou pegar o tesouro ali pra cortar, porque ela vem com uns fios aqui, ó. Que não dá pra soltar. Gente, olha que coisa mais fofa. Ela tem um capuz aqui, ó. E aqui é um coelhinho. Eu achei muito linda. E o tamanho dela é muito bom. Ela tem um metro por 75, ó. E ela é bem, bem grande, ó. Outra coisa que eu gostei é que ela é assim, bem fofinha. Sabe? Bem felpudinha. E ela é amarelinha, com bolinhas brancas. E aqui nós temos o coelho. Essa manta aqui custou R$ 49,99. Então, fica a dica aí pra vocês. Outra coisa que eu comprei, que eu comprei, assim, bastante, foram cabides, ó. Cabides pra poder arrumar justamente o quartinho da Iloá. O quartinho não, né? O guarda-roupa. Onde é que ela organizar. Nós compramos sete kit desse daqui, ó. Cada kit vem com três cabides. E ele é rosinha. E aqui ele tem um cachorrinho. Tá falando que é da marca Dunk Kids. Eu acho que é assim que fala. Fala também que ele é um cabide com encaixe prático e resistente à quebra. Então, vamos ver se é mesmo, né? E aqui fala que ele também é atóxico. Então, gente, cada joguinho de cabide desse custou R$ 6,99. Eu comprei sete pra saber se a quantidade vai ser suficiente pras roupinhas dela. Mas eu vi que lá na loja ficou, acho que, uns oito kits desse lá ainda. Então, por isso que eu quis organizar. Por quê? Se não der nessa quantidade, nós temos que voltar lá pra comprar mais. Porque senão vai ficar cabide tudo misturado, né? E eu quero deixar tudo nesse daqui. Pãozinho de rosa. Aqui tá falando que o material é de acrílico. E como eu vi, assim, que ele é resistente à quebra, ele não é tão baratinho, né? Mas como eu já quero organizar o guarda-roupinha dela, logicamente que depois eu vou ter que lavar tudo. Só pra eu ter a noção de que realmente vai dar. Então, comprei esses joguinhos aqui. Vou aproveitar que eu tô aqui no quartinho da Eloá. Pra poder já organizar, né? O guarda-roupinha dela. Ver se os cabides vão ser suficientes. Fazer as anotações que eu falei com vocês. E a Eloá, assim, ganhou muita roupinha. Outras eu comprei. E vou ter que comprar mais, né? Porque de acordo com a necessidade que ela for depois do nascimento, que ela for crescendo. A gente vai comprando, vai vendo mais o que usa, o que realmente precisa. O que é confortável pra ela usar. Então, assim, não vou me empolgar muito por agora, não. Vou comprando, assim, só o essencial. Vou aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês algumas roupinhas do guarda-roupa da Eloá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, comecei a arrumar algumas coisinhas aqui de Eloá. Eu decidi que essas etiquetas, assim, ó. Eu vou deixar, porque senão eu vou ter dois trabalhos. Eu vou ter que comprar a caneta, né? Que escreve em tecido. Pra ficar mais fácil de eu colocar depois os tamanhos nas roupinhas. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Tirei só a etiqueta de papel mesmo. Que vem grudada na roupa, eu vou tirar depois, né? Porque senão acaba que incomoda também o bebê. Eu estou, assim, decidindo como é que vai ficar, ó. Aqui tem o macacãozinho. Esse daqui é o tamanho maior. Eu coloquei ele aqui, mas ainda não decidi se ele vai ficar aqui ou na gaveta. Aqui também tem o macacãozinho. Só que ele é de tecido aqui, né? Então, amassa fácil. E aqui ele é feupudinho. Então, vai ficar aqui por enquanto. Esse macacãozinho aqui, ó, com sainha. Ele também é um tamanhozinho maior. E ele é de malinha, né? Um pouquinho mais fresco. Mas como o tamanho dele é maior, também vou deixar aqui. Morrendo de amores por esse vestidinho. Olha que coisa mais fofa. Então, vai ficar aqui também, por enquanto. Macacãozinho, assim, ó, de tecido, vestidinho. Que amassa bem mais fácil. Eu vou deixar nos cabins. E eu acho que os de malinha eu vou colocar tudo nas gavetas. Esse macacãozinho aqui, gente, ele tem faixinha, ó. Coisa mais fofa. E um tecido bem levinho, bem gostoso. E aqui eu coloquei alguns conjuntinhos, ó. Esse daqui é uma blusinha. Essa daqui é uma batinha de manga comprida. Essa daqui também é uma batinha, ó. Muito fofinha. E vê se eu aguento com isso, gente. As legs estão aqui, ó. Coloquei nesse cabide aqui. Aí elas fazem conjuntinho, tá vendo? Aí eu deixei tudo aqui, ó. Que coisa mais fofa. Então é isso, gente. Vou finalizar esse vlog por aqui pra continuar a organização. Se você tá chegando por aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa o seu like nesse vídeo. Já se inscreve. E não me esqueçam de seguir lá no Instagram do NãoSouDomDocca, tá bom? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye.